Legal, gente! E eu sou o Rony Fischer! E eu sou o Malu Fischer! E eu sou a Adriana Fischer! E hoje é dia de... Desafio em Família! E eu vou ganhar! Vai ganhar nada! Você nunca participou de um desafio! Vai querer ganhar do Mestre dos Desafios! Quem é o Mestre dos Desafios? Eu sou o Mestre dos Desafios! Você nunca ganhou nenhum! Eu? É claro que eu ganhei! Quem foi que ganhou o último desafio? Eu! E o penúltimo? Eu também! Mas eu participo de todos! Eu posso até não ter participado de nenhum! Mas pra tudo tem a primeira vez! E eu vou ganhar esse! Quer dizer, então, que as tuas se juntaram para derrotar o Mestre do Desafio! Que não perde nenhum! Mas que participa de todos! Eu quero ver! Sabe por quê? O desafio de hoje será... A Caixa Misteriosa! Eu adoro esse desafio! Esse desafio é o seguinte... Nós escolhemos vários objetos e vamos colocar aqui dentro para o outro descobrir! Você vai estar vendado e não pode saber o que tem dentro! Então, pode ter... Não sei... Um beijo! Pode ter algo muito nojento! Ou pode ter algo muito legal! O importante é que tem que descobrir o que está dentro da Caixa! Vocês estão preparadas? E vocês aí de casa estão preparados? Se vocês estão preparados, vocês já são um mini cientista! E se você ainda não é, como é que faz, Malu? É só seguir a batida da canção! Não! Não tem contritecação! É de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente! Faz bem pro coração! Te deixa inteligente na base da dimensão! Eu sou um cientista Se inscreve no canal agora Deixa aquele like E não esquece, pra você comentar Tem que seguir a gente lá no Instagram O meu Instagram é ArrobaRonyFisher E o seu Malu? ArrobaMalu.Fisher E o seu Gry? Adriana.Fisher Então segue a gente lá no Instagram Nós colocamos várias fotos exclusivas Bastidores no canal Ah, e não esquece Esse episódio é um patrocínio Das lojinhas RonyFisher Lá você consegue encontrar Os produtos oficiais Do Minicientista Você vai encontrar bonés e camisetas Com a marca Minicientista Mostre pra todo mundo Que você é um Minicientista Ah, não esquece Antes de acessar o link Que tá aqui na descrição Peça autorização aos seus pais E na compra de qualquer produto Tem um super presente pra você É a carteirinha do Minicientista Essa carteirinha é um presente nosso Pra vocês, Minicientistas Aqui você vai colocar a sua foto Os seus dados E ela vai te acompanhar Durante a sua vida toda acadêmica Você pode marcar da pré-escola Até o doutorado Então vamos direto para o desafio Isso! Quem vai ser o primeiro? Não vou Olha, essas duas são um perigo Anda logo, pai Isso é hora de dormir? Dormir? Vamos logo para o desafio Eu vou escolher primeiro Qual objeto que você vai ter que descobrir Então, olha o verdadeiro Agora sim! Coloca a mão dentro da caixa Eu quero ver se você vai descobrir Cuidado com o bicho Vamos lá, hein? O que que é isso? Eita, esquilito É esquisito? O que que é? Eita Nossa, que susto Tá estranho? O que que é? Ah, nunca vai descobrir O que será? E aí? Parece Parece? Ai meu Deus Escovo, gosto É um negócio É um negócio É um negócio Vamos lá, vai, vai, vai É uma Uma Dura Agora sim Tá pensando o que? Eu vou descobrir tudo Sabe por quê? Porque eu sou um cientista Então eu conheço todas as texturas Todas as formas E eu Eu tenho os meus sentidos apurados Como o de um super herói Agora sim Tá preparada? Vamos lá Vamos ver se você tá preparado Deixa eu ver É uma caixa É uma caixa Eu acertei Eu tenho certeza Eu nem coloquei ainda Não, não Opa Então é o óculos É o óculos Olha aqui É o óculos Esse é o seu óculos É o meu óculos? Sim Deixa eu colocar o item Ah, então tá bom Vamos lá Olha Olha Eu vou acertar todas Ai, eu que sou um perigo, hein Alguém fez um barulho aqui Vamos lá Três e... Ando Valendo agora Calma Respira Isso Devagarzinho Sem destruir nada É só botar a mãozinha aqui, ó Não, não, não Isso Pode sim Vamos lá É algo bem esquisito É esquisito mesmo Oito Nossa Eu mereço Que objeto feio É o seu rosto Ah, essa brincadeira tá estranha Mais pra baixo Baixo Dentro da caixa É um rato Ih, será que é um rato? Ai, lá que era uma brincadeira Rato Não, não é um rato Mas tem pelo É, aí pode ser qualquer coisa Tá com medo? É claro que não Eu sou um cientista E nada me assusta Não é um rato, pai Achei Ai, que nervosinho Dez Não, não, não Basta, basta Oito Sete Seis Cinco Ai, eu não me assustou Ai, meu Ai, é um ovo cabeludo Um, três, dois, um O que é isso? Um engame Um engame? Sim Eu adoro engame Eu também Só que eles são cabeludinhos Eu errei Errou Agora é sua vez Pode deixar comigo E você escolhe o objeto dela Vai lá Vamos lá, escolhe logo Isso aí O que é? Olha aqui Ah, é algo muito legal Muito legal O que será? Então vamos lá Tá preparada? Sim Então vamos lá Três, dois, um Valendo Vamos lá Agora eu quero Não é um bicho, né? Não, não é um bicho Ou pode ser Não tem De repente Não é um bicho Pode ser um inseto Ai, que doidinho É gelado É gelado? Aham Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que será? O que é gelado? Ai, que nervoso, pai O que você acha que é? Não, 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 você vai acertar Vamos lá, Malu Malu, Malu, Malu Minhoca Hã? Minhoca? Minhoca? Aham Tá gelado Sim, acertou Minhoca Vai, vai Vamos lá, Malu Vamos lá Vai O que será? O que será? Olha a minhoca Parece uma minhoca, né? Sim Olha o tempo Está acabando, hein? Dez Pode ser Oito Macarrão? Seis Macarrão parece com minhoca, né, mãe? Macarrão? É Macarrão? Sim Ela acertou Eu sabia que eu ia ganhar Eu jurava que você não ia acertar essa Agora é a vez da tri de novo Acertou, Dani? Quero ver, vamos lá Vai, escolhe um aí pra ela Pronto Agora sim Olha só Bota o óculos pra enxergar melhor Isso Agora vai, hein? Peraí Deixa eu lá Não, mas aí eu que não enxergo Vamos lá, hein? O quê? Ih, eu vou achar pra galera Olha aqui, gente Vai, claro Olha Com a beleza Valendo Ih, o que será? Gelado Vamos lá, hein? Vamos lá Gelado? Será que é um sapinho? Ih, sapo? É mole E aí, o que será, hein? É uma gelatina? Gelatina? Não, não é gelatina Não é gelatina Vamos lá, hein? Ai, ele é... Ele é... Molha o dedo, é... E aí, o que será? Vai, sente a textura Sente a textura Pega, pega Pode pegar, vai Pode pegar O que que é isso? O que que é isso? Pega o nosso Uma geleia Uma geleia? Quase Quase Tempo Dez Nove Oito É um Sete Seis É um slime Um quê? Um slime Slime? Acertou! É um slime Essas duas estão de tramóia Você contou pra ela Não é possível Não, claro que não Não, não, não Só eu que erro esse negócio Passa pra cá Passa pra cá Porque agora Eu O grande campeão Irei mostrar Do que sou capaz Mas vou ficar aqui quietinho Pra não trapalhar Isso, isso, isso Tô quietinho Eu vou acertar Vamos lá Bota a mãozinha, pai Calma agora Com muito cuidado Pra não estragar a brincadeira Tá bom Pai? Tá fora do buraquinho Calma aí Tá fora ainda Ainda tá fora, pai Por favor Alguém me guia Eu tô sem enxergar Agora sim Ih, o que que será? Hã? Deixa eu, hein Deixa eu tá vivo, hein Tomou no chão Tomou no chão O que que era isso? Era uma bexiga De cachorrinho Como é que eu ia descobrir Se você Estourou a bexiga? Era só uma brincadeirinha Ainda tá na sua vez Cachorrinha Só, só, só trolagem? É, só isso Só brincadeirinha Isso, isso Agora é de verdade Quero ver se você vai acertar Essa menina é um perigo Bora Você está torcendo pra que, afinal? Para mim O rei da brincadeira Ou pra Malu? É claro que é pra mim, tá vendo? Pra mim Pra mim Ela me A gente tá mulher me ama Agora sim, hein Olha só Não vai me fazer outra pegadinha, não De jeito De jeito nenhum Então tá Vamos lá Já coloquei a mão, hein Vamos lá Tá preparada? Sim Já foi? Já foi Ih 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 Caralho, tem peixe de aranha Tem peixe de aranha Ih Será que é um bicho? Eu sei lá Eu acho que é um bicho Olha só Depois desse susto que vocês me deram Vamos colocar bicho aqui Não De jeito nenhum Cadê? Vamos lá, pai O que que é? Pode botar mal, né? Pode Se for ter, tem aranha É, se for ter, tem aranha É um negócio aqui Vamos lá 10 Peraí 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Para, para, eu sei Eu sei Eu sei Cabe? Sei É a cabeça da boneca Muito bem Eu falei que eu era o melhor do mundo nessa brincadeira Depois de bem da minha mãe Agora eu vou selecionar Tá bom, pode Vai ser muito legal Eita Ih É melhor ter tirado a venda primeiro É Vocês não sabem o que eu trouxe Agora eu quero ver Segura aí Será que ela descobre? Vai lá, Malu Valendo Malu Sim O que será? O que será? Ih É moradinho Moradinho? Tem perninho Tem perninho É um bicho? Não sei, não sei Não, acertou Essa eu já acertei Já acertou? Sim Duvido É um cachorro É um cachorro? Tira a venda pra você ver É o meu cachorrinho Muito bom Acertei Pera aí, pera aí A Adri acertou duas Sim Você acertou duas Acertei E eu ganhei porque eu acertei três Três? Três E três é essa? Foi três Não, foi uma Uma? Uma Ah, não Então não, vem com essa não Eu quero ir de novo Ah, eu vou de novo Não, não Já ganhou Não, não Já ganhou Eu quero mais uma chance Ai, já ganhou Não, não Não, não É, gezeira pra lá Pode colocar aqui Pode colocar aqui Mais um Agora sim Cadê? Cadê? Lá vou eu Cadê? Cadê? Ué, vocês não colocaram nada? Quiseram me enganar, hein? Outro cachorrinho Ah, blá 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 bl E quem acertar Se livra da prenda Agora quem errar Vai ter que escolher Um dos balões Ou vai ser na sorte, Malu? Na sorte De olho vendado Isso Então de olho vendado A gente vai levar o outro até embaixo do balão Nossa, quantos balões Sim E aí vai falar estoura E quando estourar Pode cair confete Pode cair farinha Pode cair slime E pode cair água Pai, nós já fizemos vários desafios De dois metros É verdade, Malu Mas hoje vai ser um desafio muito especial Porque são dez balões Nossa, são dois balões Sim, dez perguntas E quem errar E eu vou ganhar dessa vez Claro que não Eu que vou ganhar Eu que vou ganhar Eu que sou cientista E eu sou uma mini cientista É verdade E vocês aí de casa Já se tornaram Já se tornaram um mini cientista? Pra se tornar um mini cientista É muito fácil Malu, como é que faz? É só seguir a batida da canção Sim Sim Você é um mini cientista Então se inscreve no canal Não tem contraindicação É de graça e não faz tal Faz bem pra sua mente Faz bem pro coração Te deixe inteligente Na base da dimensão Eu sou um mini cientista Agora que você já se inscreve no canal Já se tornou um mini cientista É só deixar aquele like Porque mini cientista Que é mini cientista Já chega deixando o like Então vamos logo pra primeira pergunta Malu, a nossa produção Que por acaso é a Trinca Fischer Que tá aqui atrás dos bastidores Escolham todas as perguntas E ela que vai dizer Se tá certo ou errado E é claro que ela vai dizer Que eu tô certo Pode fazer a primeira pergunta Então vamos lá Malu Mão atrás da cabeça E o primeiro que a metadeira cimenta responde Valendo Preparados? Sim Sim Tô ajudado, hein Quanto mede a parte mais profunda do oceano? Quanto mede a parte mais profunda do oceano? 100 metros Não, não mais Mais? Deixa eu ver Agora é minha vez 400 metros Não, mais, mais Você 600 Mil metros 20 mil metros Menos, menos, menos 15 mil metros Não, menos Menos 5 mil metros Não 12 mil metros Não, tá perto, tá quente Ai, é bastante 10 metros 10 metros Não Ai 10 mil e 500 metros Não, tá perto, tá perto 5 mil metros Acredito, não acredito Por que eu não falei pra você me ouvir? Óbvio, cara, pra me sentir isso Ui, vocês adoram isso, né? Eu me dando mal Vamos lá Não, 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 valeu, não valeu Valeu Eu vou te empurrando e você me diz quando parar, tá bom? Ah, quando parar a brincadeira? Não, 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 não. Volte embaixo da bola. Eu vou ficar aqui mesmo. Então tá bom. Chega mais pra trás. Aposto que é confete. Então vai que sim. Três, dois, um e... Tem confete! Caralhinha! Carinha, muito bom, parça. Carinha? Vamos lá, agora eu vou ser que vai errar. Carinha, foi tão engraçado. Foi engraçado. Você vai ver o que é engraçado. Segunda pergunta. Quem acertar, primeiro responde primeiro, hein? Quantos fios de cabelo tem o personagem Cebolinha? Essa é fácil. Entendi. São sete ou são cinco? São sete... Vamos lá! Dez! Não, não, não! Oito! Sete! Seis! Cinco! Vou chutar, vou chutar. Acho que são cinco. Coloca o óculos e vamos lá! Falei você! E aí? Vai aonde? Vai! Você vai lá! Você vai lá! Arrisa quando para, hein? Parou! Parou? Tomara que venha, confete! Confete! Tomara que venha, farinha! Três, dois, um e... Confete! 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 Eu tenho muita sorte! Confete! É claro, né? A tua mãe está na produção! Vamos lá, eu vou ganhar de novo! Aposto que a minha vai vir, Jaime! Onde já serviu? Eu vou propor a CPI do desafio do balão! Vamos sim! Vamos na cabeça! Vamos lá! Quantas irmãs a pequena sereia Ariel tem? Deu uma nozinha aqui! Eu errei! Deu uma nozinha boa! Bate devagar, hein? Vamos lá! Quantas irmãs a pequena sereia tem? Cinco! Não! Peraí! Papai é o rei desses maris! Que nome bonito papai nos deu! São quatro! A música é... Seis! A banda é Disney! Eu sabia até a musiquinha! Você me chama mais uma indivídua! A música é o cinco! A música é... Lembrei! Lembrei! Lembrei a música! A sétima sereia que vale hoje! A história não tem mais tempo! É o céu de irmãs! Pera! Mas agora... É, vem de estourar o balão! É, eu vou ficar aqui mesmo! Tomara que não tenha nem balão em cima de mim! Peraí! Segurança em primeiro lugar! Pronto! Pai! Você quer ir mais pra esquerda ou mais pra direita? Porque você tá bem no meio delas! Ah, não! Duas prendas não! Então eu vou mais pra... De esquerda! Mas agora você ficou no meio de novo! Não! Tá bom! Aham! Tá pronto! Não! Três, dois, um e... Água nele! Agora você tá aí com os irmãos Daniel! Embaixo d'água! O dia pelo menos tá quente, né? Vamos lá! Vamos lá, pai! Vamos! Mais uma rodada! É farinha, é água! Se botar o fermento eu viro uma pizza! Vamos lá! Vamos! Vamos atrás da cabeça! Vamos lá, hein? Vamos lá! Qual o número da casa onde Dona Florinda e Kiko da Turma do Chaves moram? Ah, isso não sei! Isso é muito fácil! Eles moram... Eu quero fazer... Antes de você responder, porque eu acho que você vai acertar! Sim! Se a dona... A dona... Clotilde! Clotilde mora no 71! Sim! Eles só podem morar no... No? 70! Não! Eles moram no 14! Aê! 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 Não tem chaves! Não tem chaves! Mas cuidado é que vai acertar! Vai pra bola! Ai! Hoje em dia não tá muito bom! Ai! Que medo! Lá! Agora sim! E aí? Vai andar mais pra lá? Ou vai andar mais pra cá? Mais pra lá? Mais pra cá? Vamos ir pra cá! Então vem mais! Então vem mais! Mais! Então vem mais! Mais! Chegou nas bolas! Agora você pode andar mais pra cá ou mais pra lá? E aí? Mais pra cá! Tá bom aí? Sim! Tem certeza? Não! Não! Quer trocar? Não! Tem certeza que não quer trocar? Tenho! Não! Ah, vou! Não! Não, eu ganho essa! Três! Dois! Um! E... Pede! Não é possível! É só cair com o pet! Aposto que na próxima vai ter um docinho! Olha! Se tiver um doce aqui, eu não respondo por mim! Vamos lá! Que eu vou ganhar outra! Ah! Vai ter sorte assim! Outra dimensão! Vamos lá! Mãe! Próxima! Nem quero mais brincar! Quer sim! Não quero não! Quer sim! Não! Porque ainda tem slime e mais farinha! Ah! Sim! Qual é o maior récord de vôo de uma galinha? Dois minutos! É? 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 Galinha é boa? É, nono! Eu nem sabia que galinha voava menos de dois minutos! É boa? Eu acho que não! Então ela voa muito pouquinho! Peraí! Três segundos! Ah! Ah! Cinquenta segundos! É! Ah! Tiremos menos trinta segundos! É! Oito! Dez segundos! Mais! Ainda mais! Onze! Mais! Mais! Mais quinze! Mais! Quatorze! Mais! Uh! Doze! Mais! Mais de doze! Menos de quatorze! Adeus! Treze! Treze segundos! Aham! Então o recorde de vôo de uma galinha é treze segundos? Nossa! Muito rapidinho! É verdade! Se eu piscasse eu não via! Bum! Caiu! Vamos! Não vou fazer! A gente tá fugindo! Não vou assim! Não! 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 Agora sim! E aí? Mais pra lá ou mais pra cá? Coloca o óculos! Ai! Mais pra cá! E aí? Ainda falta mais um pouquinho! Mais pra cá! Se você chegar mais pra lá tem outra! Vai ficar nessa ou vai chegar mais pra lá? E aí? Vamos nessa! Então vamos lá! Três! Dois! É bom? Toma farinha! Eu adoro essa brincadeira! E vocês aí de casa também gostam dessa brincadeira? Eu estou amando! Vamos lá, Malu! Vem! Vamos logo! Vai! Vamos lá! Quantos ossos tem no corpo humano de um adulto? Esse é muito forte! Quanto tem? Duzentos e cinquenta e três! Não! Não! Menos! 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 Duzentos e vinte! Menos! Cento e oitenta! Mais! Duzentos! Mais! Mais! Mais de duzentos? Mais de duzentos! Duzentos e três! Mais! Duzentos e dez! Duzentos e sete! Mais! Mais cinco! Mais! Duzentos e sete! O que louco! A sorte está do meu lado! E você, menina, já para as bolas! Escolhe! Você quer a bola verde, rosa ou laranja? Ou roxa? laranja laranja então chega pra cá chega pra cá fica aqui assim ai estou adorando agora sim e um dois e jovem e jovem e jovem e jovem e jovem e jovem dá um zoom aqui mas tá divertido agora vai ser a sua vez pela primeira vez na história deste canal eu estou me dando bem por enquanto ainda tem quatro balões ali ó vamos lá faz a pergunta tô quente vamos lá hein os tubarões da água o que é isso? na água tubarão nada na água não mãe os tubarões da água barbatana barbatana não os tubarões da Groenlândia estamos bem quebrados na Groenlândia ele mora na Groenlândia ele mora na Groenlândia só porque ele tá ganhando tá bom tá bom vai os tubarões da Groenlândia são os vertebrados com o maior tempo de vida do mundo aham por quantos anos eles podem viver? quantos anos vive um tubarão na Groenlândia? duzentos mais mais mil anos menos quinhentos menos menos trezentos quatrocentos e aí olhem ó tem um alunos te esperando pode olha sorte de cientista dura pouco hein cara pega aí eu já tô vindo vamos vamos cuidado pra não cair que tem muitos lagos por aqui vou ficar aqui mesmo aqui? sim então tá três tá protegido? tô isso segurança em primeiro lugar sim três dois um e pariii 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 tá parecendo uns fantasminhas vocês gostam né? olha isso aqui tá parecendo um fantasminha vocês gostam quando eu me tô mal né? vamos lá que eu vou ganhar esse jogo vamos sim vai vamos troca de lugar comigo vai porque esse lugar aqui dá sorte vai então vai essa é tão fácil quer dizer qual é o nome do filho do? 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 já pode escolher na sua bolinha vou ficar com a verde o nome do filho do Naruto é? o Escar Errou errou qual é o Escar? voces lá? fala logo voce Naruto essa foi a morezinha vamos lá tem outra bolinha esperando Quem mandou a gente ficar maratona? ha 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 ai pronto? não Três, dois, um e... Slime! Que legal! Divertido! É muito legal! Mas tinha que ser eu! Vamos! Olha isso aqui! Vamos lá! Próxima pergunta que eu vou ganhar! Deixa eu arrepiar o meu cabelo! Parecendo um galo! Muito bom, não é? É mais um casinho! Pode ir! Tocantins é o estado mais novo no Brasil! Sim, Tocantins é o estado mais novo no Brasil! Em que ano ele foi criado? Eu vou na sorte! Eu vou na sorte! O Brasil foi descoberto em 1500! Certo? Sim! Então! Somado... A idade da terra Dão mais ou menos mil oitocentos e trinta e dois! Errou! Mais ou menos! Mais! 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 Mil oitocentos e quarenta! Mais! Mil novecentos e quatorze! Mais! Ih! É novo! Mais de mil novecentos e quatorze? Sim! Sim! Mil novecentos e cinquenta! Mais! É novinho! Mil novecentos e noventa! Menos! Menos! Mil novecentos e quatorze? Mais! Mais! Mil novecentos e oitenta e cinco! Mais! Mil novecentos e oitenta e seis! Mais! Mais! Mil novecentos e noventa e dois! Não! Mil novecentos e oitenta e sete! Mais! 1.990 e noventa É o que você falou Eu já falei 1.989 1.987 Mais 1.988 Duas vezes seguidas, não Vamos lá Está aberto Eu peço, fica aqui Questão de ordem, senhor Questão de ordem Eu vou abrir aqui a CPI Para investigar o que está acontecendo Não é possível Supere, pai, supere Você nunca vai ganhar Você nunca vai me conseguir Eu sou uma mini cientista Com uma carteirinha mini cientista O que? Você não vai conseguir Como é que você conseguiu essa carteirinha mini cientista? Ela veio junto com o meu boné Ah, eu esqueci, é verdade Na lojinha bonifíche Você encontra os bonés e as camisas oficiais E preste atenção, mini cientista Na compra de qualquer produto da lojinha Você ganha uma carteirinha de mini cientista Onde você vai colocar os seus dados E os seus feitos acadêmicos Desde da pré escola até o doutorado Então vamos lá, Malu Vamos Lembre-se, para você acessar o link Que está aqui na descrição E ir para a lojinha Peça autorização Seus pais, hein Vamos lá, Malu Vou tomar outro banho Lá vou eu Deixa eu colocar esse óculos aqui por cima Muito bem Para eu poder enxergar melhor Pode? Sim Três Dois Sem confete Uma vez só Vamos lá, Mãe Essa eu vou acertar Ela não vai ganhar até a última Já foi, de virada Pode ir Como se chama o local onde Harry Potter e seus amigos fazem compras? Essa é muito fácil Onde o Harry Potter faz as compras Ah, no Mercado Livre Ah, olha Não Não Já sei Nas lojas americanas Não 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 Estou desacreditada É, eu pede no rap Eu pede no rap Ele vai lá Fala Varinha mágica Vem buscar Vem trazer É Ver com o Diego Nau É Que virada, minicentista Ele não é um herói Eu quero um M Eu quero um I Me dá um N Me dá um I Me sentista Me sentista Ha, ha, ha Que tipo de Que tipo de herói Faz compra num beco Olha só Aposto Aposto que aquela varinha é tudo pirata É verdade É verdade Ó Não compre produto pirata Vem retornar Vamos pra bolinha Ai Tô preparado É a última Vai me confete Vai me confete Isso, isso mesmo Tô na torcida, vai Trem Dois Dois Um E Confete Confete Olha Parinha Esse confete vem pó É pai Hoje não foi Seu dia de sorte Claro que não Mas quem sabe Numa próxima Com certeza Então é isso gente Chegamos ao final do vídeo E eu fui grande campeã É verdade Mais uma vez Eu sempre me dou mal Nesses vídeos Deixe seu comentário Lá no Instagram Não, deixa ele seguir A gente lá no Instagram O meu Instagram É Então segue a gente lá no Instagram Deixe os comentários Malu Se despede da galera Um beijo Pais amor E um abraço Pra vocês Agora eu vou Por lá na piscina Um minicentista Eu sou Um minicentista Tchau Tchau Tchau